A CIDADE NO BRASIL Eu confesso, foi um ato de masoquismo da minha parte e de sadismo da parte de vocês me obrigarem a ver alguns vídeos que realmente é algo terrível porque eu não tomei um vinho, eu não tomei uma cerveja, mas eu tive que tomar um engove. O debate é tão ruim, mas tão ruim justamente porque percebe-se que dentre os dois debatedores há deficiências muito grandes no que diz respeito ao conhecimento histórico, ao conhecimento filosófico, sociológico, etc. E em particular o Adriles Jorge parece uma criancinha birrenta gritando, esperneando, querendo ganhar o debate na porrada. Eu fico pensando assim, poxa, qual é o ganho que nós teríamos em debater com um sujeito dessa envergadura, desse nível de histeria, por exemplo. Porque no final das contas eu percebi que o conhecimento dele histórico, não somente a respeito da igreja, como até mesmo a respeito da monarquia e do absolutismo, me parece coisa de criancinha da quinta série primária. Parece que o Adriles Jorge saiu da escola primária e não estudou absolutamente nada que acrescentasse realmente o que foi a revolução francesa, o que foi o absolutismo, o que era a monarquia, dentre outras coisas. Mas vamos lá, vamos ver o Besteirol. E realmente, vocês são uns sádicos, uns sem vergonhas. Pelo menos aí, por favor, se vocês quiserem contribuir, pelo menos façam jus ao meu sacrifício. Vamos lá. Vamos lá, querido. Quando você fala que o iluminismo provocou e incitou algum tipo de mortes dentro de um princípio revolucionário, eu concordo com você. Eu acho que nenhuma teoria absoluta sobre a humanidade, sobre como deve ser o funcionamento da sociedade, ela é perfeita. A Revolução Francesa, os jacobinos, fizeram uma matança generalizada na França em nome de uma contraposição ao Estado Tirânico e foi colocado outro Estado Tirânico. Veja uma coisa interessante. Ele faz um falso dilema entre o absolutismo monárquico e, ao mesmo tempo, o Estado Revolucionário Francês, que foi instituído a partir da Revolução Francesa e que ele redundou na matança jacobina. Esse tipo de justificativa eu poderia encontrar entre os comunistas, porque também os comunistas se utilizam dos argumentos, principalmente eu posso fazer um paralelo entre a Revolução Russa e a Revolução Francesa, afirmando que o czarismo era extremamente brutal, então era justificável, basicamente, também, implantar um regime tão brutal quanto. Só que esse paralelismo é historicamente falso. Primeiro porque, por mais que a monarquia francesa fosse um regime autoritário, mas ele estava muito longe de ser despótico nos níveis como ocorreu na República Francesa. Vamos falar, por exemplo, de um personagem chamado Luís XIV. Eu posso dizer com toda propriedade, através de estudos históricos e estudos sociológicos, que a monarquia francesa, no auge do seu absolutismo, nunca chegou ao nível de matança, de massacres, de violências e de centralismo político equiparável ao que aconteceu na Revolução Francesa, ou que aconteceu, por exemplo, na República Jacobina. O mesmo se pode falar da autocracia czarista. E podemos pegar dois personagens que foram vítimas das Revoluções. No caso, Luís XVI, rei da França, e Nicolau II, da Rússia. Se existe alguma coisa que estaria longe de qualquer tirania, são estes dois personagens. Luís XVI estava longe de ser um tirânico. Era uma pessoa muito bondosa, diga-se passagem. Era uma pessoa que talvez tivesse até uma certa inabilidade para a política. Talvez ele não fosse aquela pessoa preparada para aquela situação conflituosa. E, pelo contrário, nós observamos, no decorrer do processo da monarquia francesa, uma tentativa malograda de reforma das instituições políticas, no sentido de uma liberalização ou de uma flexibilização do poder real. O mesmo podemos ver na própria Rússia, no caso de Nicolau II. Nicolau II era um exímio pai de família. Aliás, eu diria que Nicolau II era mais inábil ainda para o governo do que o próprio Luís XVI. E, mesmo assim, era uma pessoa bastante piedosa, bastante flexível, e, em muitos aspectos, uma pessoa fraca na política. Com certeza, se nós compararmos Luís XVI com Robespierre, ou, então, Nicolau II com Lênin, não há comparação possível de tirania. Porque, realmente, Robespierre foi um tirano sanguinário da pior espécie, como Lênin foi um tirano sanguinário da pior espécie. Eles mataram muito mais gente do que qualquer época da monarquia absolutista. Então, essa equiparação desse homem mostra uma infantilidade, do ponto de vista histórico, como também um conhecimento típico de alguém que não saiu, ou como colegial do primeiro grau, ou pelo menos de um cursinho pré-vestibular. Até porque, muitas das nossas escolas, quando ensinam a ideia do absolutismo, nós temos que entender que o absolutismo, muitas vezes, foi mais uma ideia política do que uma realidade social e estrutural. E aqui eu vou explicar, depois, em outros termos, dando continuidade às bobagens do Adrilo e Jorge. Vamos lá. Você conta a aristocracia contra uma monarquia que se unge da possibilidade de ter o direito divino de governar as outras pessoas, e não há uma aristocracia assim? Não, ele não sabe nem o que é uma aristocracia. Por quê? O que é uma aristocracia? Aristocracia vem da palavra grega e quer dizer o governo dos melhores, os Aristói. Aristói e Kratos, poder dos melhores. Nós temos que entender que a aristocracia francesa era educada para o governo. E não somente a aristocracia, mas o próprio rei. Eu tenho certeza que o seu Adrilo e Jorge não sabem como os reis surgiram. Nós temos que entender que, dentro da sociedade medieval, as famílias tinham papéis sociais funcionais, dentre os quais os papéis de governo. Então, nós temos que entender que a sociedade medieval era uma sociedade de estamentos sociais, uma sociedade de corporações, uma sociedade de municípios, uma sociedade de várias camadas sociais que interagiam entre si, e não somente camadas sociais, como também famílias. E o que explica a monarquia é uma instituição de governo nascida a partir de uma família e de um membro dessa família, que é o rei. Então, nós temos que entender que a monarquia não é um mero capricho de uma família. A monarquia é uma instituição que surge a partir do governo de uma família. E muitos desses governos monárquicos surgem por conta de que, muitas vezes, um cidadão que tinha uma capacidade incrível de liderança em situações de perigo, em situações de guerra, ele tomou as rédeas no sentido da liderança, do combate, da guerra, dentre outras coisas. Então, por exemplo, quando nós analisamos a monarquia feudal e depois a monarquia absolutista, existe, na verdade, uma tradição política em torno de famílias. E a aristocracia é uma tradição política em torno de famílias, de famílias excelentes, do caso para o governo, e tem a funcionalidade para o serviço do governo. E não somente do governo, mas também da própria sociedade, da própria sociedade pela qual eles governavam. Vamos ver se é besteira, 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 bobagem. Alguém que rouba um pedaço de terra, alguém que seca um pedaço de terra e diz, com que leigo pode entender isso? Essa terra é minha, porque Deus me colocou. Aí o cara convence alguma meia dúzia de pessoas, pela força, faz com que essas pessoas submetam as outras, e isso faz. Que besteira, cara. Sabe o que acontece? Eu não acredito que ele tenha lido, porque esse argumento veio do Thomas Paine. O Thomas Paine é que usava esse argumento, seja a monarquia francesa, seja a monarquia inglesa, mas só que ele foi destronado pelo Edmund Burke. O Edmund Burke deu uma resposta histórica devastadora ao Thomas Paine. E detalhe, a história acabou dando razão ao Edmund Burke, mesmo no que tange às falhas do livro dele, chamado As Reflexões sobre a Revolução Francesa. Então, ele cita aí o senso comum do Thomas Paine, enfim, dentre outras coisas, dessa ideia da essencialidade do governo democrático, do governo representativo, como se fosse a única forma de governo legítima. O que é falso, historicamente falando. Outra coisa que ele faz, a caricatura do rei como alguém que governa por direito divino. Mas se observarmos bem, a ideia do direito divino não vem do rei, mas da própria igreja, porque a igreja se baseia em Romanos 13, que fala que toda autoridade é instituída por Deus para a gerência da justiça, da ordem pública, etc. As pessoas têm a obrigação de prestar culto às autoridades no sentido da justiça, no sentido da ordem. Veja uma coisa bem interessante. Como se baseia essa filosofia do direito divino? Primeiro, Deus é um governante do universo. E como tal, ele também institui a faculdade da governança da sociedade. Então, as pessoas que exercem o poder na sociedade, de fato, eles exercem um poder semelhante ao poder divino. Porque se Deus governa o universo, um homem pode governar um outro homem para os fins da justiça, claro, cumprindo esses preceitos e deveres da justiça, da ordem estabelecida pelo próprio Deus. Então, vejam que a monarquia medieval, como também as instituições tradicionais dentro da cosmovisão cristã, tinham como fiel cumprimento a justiça e a ordem pública. E que, se eles não cumprissem esses preceitos da justiça e da ordem pública, seriam considerados usurpadores. Porque se eles cumprem aquela função social que lhes cabe, de fato, então, eles também são presos a determinados deveres. Esse sujeito nunca conheceu um aristocrata na vida. Eu já conheci. E um caráter que é muito forte da aristocracia é o sentido do dever e do sacrifício. E foi assim que a igreja medieval educou a nobreza. Educou a nobreza pelo fato de que sabia que eles tinham uma funcionalidade social, a defesa do território, no caso de guerra, ou então a preservação da ordem pública na comunidade. E pensem que a Europa estava tomada pelas guerras. Vejam que no começo da Idade Média, principalmente quando houve a degradação do Império Romano, houve a necessidade de certos chefes militares tomarem as rédeas por uma questão de um carisma, por uma questão de habilidade política, e não somente política, mas também militar, no sentido de manter a ordem pública. E o que aconteceu? Essa mesma pessoa que tomava as rédeas da ordem pública acabou se tornando uma tradição política, uma tradição político-familiar. E a partir daí surge o quê? Os governos monárquicos e suas aristocracias intermediárias que seguem o rei. E mesmo assim, esse tipo de segmento e lealdade era bastante precário, porque durante muito tempo o rei medieval era uma personalidade muito fraca, era uma autoridade muito fraca, porque havia vários feudos, havia uma diluição dos poderes na Idade Média. E observe uma coisa quando ele fala de uma pseudo-aristocracia. Cara, deixa eu te dar uma olhinha, seu Adrides, porque você é um cara meio ignorante. Eu posso citar um autor chamado Alexis de Tocqueville, que foi um aristocrata francês. E a genealogia do Tocqueville é interessante porque ele é descendente de um cavaleiro ou um guerreiro da época de Guilherme, o Conquistador. Ele tinha antepassados do ano 1000, no século XI. Antepassados que conquistaram a Inglaterra na guerra contra os saxões, no caso Haroldo, rei dos saxões, que foi derrotado na Batalha de Hestings em 1606, se não me lembrar a memória, e Guilherme, o Conquistador, e os normandos tomaram conta da Inglaterra. Perfeito. E observem que um homem como Tocqueville, ele era educado, no âmbito da aristocracia, a ter inúmeros deveres, inúmeras responsabilidades, que muitas vezes eram sufocantes, porque ele tinha o peso da família dele, o peso da tradição da família, o peso das obrigações, etc. E vejam que Tocqueville foi uma vítima da Revolução Francesa, porque uma parte da família dele foi assassinada pelos revolucionários que este indivíduo defende. E um deles, se não me engano, era um bisavô dele, era um sujeito que, além de ter alta qualificação do ponto de vista cultural, intelectual, era um botânico, era um estudioso, etc., era um homem muito leal ao rei da França. E olha que, mesmo assim, sendo ministro do rei da França, isso um ancestral do Tocqueville, isso Luís XVI, mesmo ele tendo brigas com o rei, discordâncias com o rei, ele foi leal até a morte ao rei. Aí eu pergunto para vocês uma coisa, de onde é que vem esse círculo de lealdades? Vocês acham que é apenas um idiota que segue um rei porque Deus quis, ou coisa parecida? Não! É porque existe uma forma institucional orgânica que vincula as famílias à história do país. É esse o segredo da monarquia. Esse é o segredo da nobreza. A nobreza tem serviços prestados ao país e a comunidade reconhece isso. São aquelas pessoas notáveis que se destacam na sociedade e que acabam criando uma instituição em torno da sua família. E, portanto, as pessoas confiam nelas. A nobreza medieval não era um bando de usurpadores tomando poder. Claro, havia certos elementos usurpadores, mas não são todos. Muito pelo contrário. Havia toda uma carga de responsabilidades, de deveres, de obrigações, pelas quais eles assumiam com aqueles encargos relacionados às funções do poder e às funções da política. Isso se aplica à Luís XIV, à Luís XVI, à Carlos V, imperador do Sacro Império Romano Germânico, aos reis de Portugal. Todos eles tinham esse peso. E mesmo um homem como Alexei de Tocqueville, que era um conde. O bisavô dele acho que era um lado materno. Esse sujeito foi tão leal ao rei que ele morreu pelo rei. Ele foi guilhotinado. Ele foi executado justamente porque ele se recusou a trair o rei. Vocês veem, por exemplo, o senhor Adriles Jorge, que é um defensor fanático do Bolsonaro, um defensor fanático desses picaretas da direita. Vocês concebem esse grau de lealdade que um nobre tem pelo rei? O grau de moralidade que um aristocrata francês tinha, com todos os defeitos que a aristocracia francesa tinha? Eu posso dizer não. Mesmo Tocqueville tinha inúmeros defeitos, mas ninguém poderia dizer que ele era um homem deficiente de caráter. Ele era um homem de um caráter fortíssimo. É só vocês lerem a biografia de Tocqueville. Tudo bem, ele tinha os vícios típicos de uma nobreza decadente. Era um homem quase como um filho de papai, por assim dizer, mas ao mesmo tempo era um sujeito que tinha uma certa força moral muito incomum para a classe política da nossa época. Então esse pessoal fica fazendo caricaturas da monarquia, caricaturas da nobreza. Ah, porque Deus quer? Não, não é bem assim não, meu filho. Primeiro que a sociedade era religiosa, era cristã. Já começa por aí. Segundo, o fundamento da autoridade não é a vontade popular. Não é, por exemplo, um bando de pessoas que votam sem saber por quê para governar o país. Não. A noção do poder na Idade Média era baseada no valor que aquela pessoa tinha para o governo e da utilidade, da praticidade que isso tinha. É isso que a igreja via quando, por exemplo, ungia um rei. Quando coroava um rei. Aquela coroa representava muito mais do que um mero poder, do que uma mera mística do poder. E todos os poderes têm místicas, tá? Mesmo o poder republicano. Tá? Era muito mais do que isso. Era o peso da responsabilidade e do dever que aquele nobre, aquele rei, teria que assumir, não somente perante a sua casta, como também perante o próprio povo, perante a igreja e assim sucessivamente. Quer dizer, várias instituições exigindo dele uma responsabilidade, um tipo de dever que muitas vezes sacrificava a sua própria vida. É isso que fundamentava a monarquia medieval como até mesmo a monarquia do Antigo Regime. Mesmo a monarquia do Antigo Regime tinha esses elementos que hoje praticamente desapareceram. Simples assim. Vamos lá. desde um terreno, uma fazenda, uma cidade, um povoado e um país nesse sentido. Ou seja, é a tática da opressão usurpando o direito divino. O único Deus, o único rei é Deus Pai. Ô Adrílis, para de falar besteira. Romanos 13 refuta você. Toda autoridade é instituída por Deus para a gerência da justiça, para a gerência do direito, para a gerência da ordem. Então não me veio com esse papo assim de que o único rei é Deus. Não. Ué, no Antigo Testamento não havia reis, não havia juízes, que na verdade eram guerreiros. Eram guerreiros tanto quanto um guerreiro medieval. Havia patriarcas, etc. Na verdade, nós percebemos que um alucinado como ele, que defende cegamente o Bolsonaro quase como um semidivino, por outro lado, ele nos brinda com um discurso anárquico, revolucionário. Um discurso de que não existe chefia alguma, que a chefia ela é anárquica, ela tem que ser, sei lá, ela tem que ser improvisada. O que esse cara está falando é a coisa mais besta, mais ordinária, mais idiota possível. Vamos lá, vamos besteirão, 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 besteirão. Segundo princípio cristão, segundo princípio católico. Agora... Não, segundo princípio cristão, segundo princípio católico, só rei é Deus? Meu amigo, você não sabe porra nenhuma para falar uma besteira dessa. Então, por que a igreja católica ungiu reis, reconheceu reis e, inclusive, impôs encargos aos reis? É baseado nos conceitos tanto do Antigo Testamento, porque a unção remonta àquilo que se fazia aos reis de Israel, como também a questão da obrigatoriedade do rei de se sujeitar a certas normas de vida social e, inclusive, como um espelho da sociedade? Observe uma coisa interessante. Isso aí é uma tese do Antigo Regime. não é só mesmo da Idade Média, mas do Antigo Regime. O rei era o espelho da sociedade. O que significa? Ele era um modelo. Ele tinha inúmeros encargos, inúmeras regras que delimitavam não somente o seu poder, como também o seu caráter e até mesmo a sua responsabilidade. sob a pena de que se ele fugisse da régua, meu filho, ele seria mal visto por todos e a grande maioria das pessoas não se sentiria nem a obrigação de obedecê-lo. Era assim que funcionava o sistema medieval, como também funcionava até mesmo o sistema do Antigo Regime. O que você fala é apenas uma caricatura iluminista. Basicamente isso. Que não tem valor histórico. Diga-se passagem. Essas matanças no processo revolucionário em que havia uma opressão surgiu outra opressão. Não é o caso dos Estados Unidos, da Revolução Americana. Ah, meu Deus do céu, deixa eu te falar uma coisa. Você está justificando uma matança em nome de uma hipotética matança que nunca houve. Nunca houve essas matanças que você está falando do Antigo Regime. Nunca houve. Muito pelo contrário. Era um regime autoritário? Era. Aliás, nós temos que entender que o processo autoritário que ocorreu a partir do advento da ascensão do rei e a questão do chamado absolutismo, sabe o que é o mais cômico dessa palavra absolutismo? Vamos pegar assim o auge do absolutismo na França, no século XVII, que no caso é Luís XIV. O Luís XIV, sendo um rei dito absoluto, segundo essa regra, ele tinha menos poder do que o presidente Lula. Ele tinha menos poder do que o Bolsonaro. Ele tinha menos poder, menos poder do que qualquer presidente da atualidade. Ele tinha muito menos poder. Luís XIV tinha tanto poder, mas tanto poder, que ele não decidia nem com quem ele se casava. Eu vou dar um exemplo clássico aqui de uma história e vou compartilhar com vocês. Quando o rei Luís XIV, ele tinha por volta de 18, 19 anos, se apaixonou por uma jovem italiana chamada Maria Mantini, que era sobrinha do regente da França da época, que era o cardeal Mazarino. E aí, o rei da França pensou até em casar com uma jovem de status social abaixo dele. vocês tinham que ver o que o cardeal Mazarino falou para o rei Luís XIV. Ele falou assim, Majestade, o senhor não tem vida própria. O senhor serve ao Estado, você serve à monarquia, você serve à igreja, você serve ao reino da França, e, portanto, você vai se casar por interesse do governo. Você vai se casar por razão de Estado. Você não tem vida própria. E eu não vou permitir que o senhor case com a minha sobrinha. Porque você é rei. E ela não tem esse status necessário para os cumprimentos que você tem como rei. Foi isso que o Mazarino falou para o rei da França. Claro que aqui é um grifo meu, tá? Eu estou adaptando o que ele falou. Ele falou com outras palavras. Mas ele disse, olha, você não tem vida própria. Você tem que servir à monarquia francesa. Você tem que servir à igreja. Você tem que servir ao reino. Você tem que servir a todo mundo. Menos você. E você pode ter certeza. O rei Luís XIV choramingou pra caramba, mas casou com a prima dele que era filha do rei da Espanha, Maria Tereza de Áustria, que era sobrinha da mãe dele. Depois, evidentemente, quando Maria Tereza de Áustria morreu, ele casou em segredo com uma mulher chamada Adam Scarrons, a Marquês de Mantenhoon. A Marquês de Mantenhoon, ele casou em segredo. Ele nunca apresentou essa mulher em público como rainha. Muita gente da corte sabia que ele tinha uma relação com ela. Em segredo. Agora eu pergunto pra vocês uma coisa. Um monarca absoluto que casa em segredo com uma amante? Ele não impôs isso a ninguém. Eu poderia citar outras situações até muito pitorescas de como a monarquia de fato assumia certos encargos. Felipe V, rei da Espanha, que era, se não me falha a memória, Beto de Luiz XIV. E aconteceu, por exemplo, uma guerra horrorosa na Europa que foi a guerra da sucessão da Espanha. Foi a guerra entre 1700, 1701 até 1714, 15, que isso esgotou a França. Mas em compensação, Luiz XIV colocou o seu rei, que foi Felipe V, como rei da Espanha. Quando Luiz XIV chegou com Felipe V afirmando, batendo até nas costinhas dele dizendo, meu filho, agora você vai ser rei da Espanha, o Felipe V chorou, porque era um encargo pesado para ele. Isso era a monarquia, não essa caricatura imbecil e idiota do Adrilho Jorge. Então pense que a monarquia era uma instituição em que as pessoas tinham verdadeiros encargos e deveres. A nobreza também. Aliás, os privilégios da nobreza surgem a partir das funções pelas quais eles assumem. E vocês acham que é diferente na república? Pense, por exemplo, nos privilégios que um juiz tem de direito. Os privilégios que a classe política tem. Vocês acham que o presidente da república pode ser preso por alguém? Vocês acham que um deputado pode ser preso por alguém? É claro que eles têm inúmeras prerrogativas que um cidadão comum não tem. E isso não é diferente do que aconteceu na monarquia, como também na própria aristocracia francesa. E não só francesa, mas a aristocracia europeia como um todo. Vamos lá, vamos ver a besteira. Da revolução americana que eventualmente surgiu daí a democracia, os estados, a federação, a separação dos poderes, a tripartição concreta entre os poderes. Essa tripartição que você fala do poder papal é uma administração completa. Ai meu Deus do céu. Adriles Jorge, a revolução americana foi uma matança discriminada que hoje os historiadores estão revendo e estão desmistificando a ideia do nascimento da nação americana. Porque na verdade quando nós observamos por exemplo o processo da independência das colônias entre aspas seja colônias americanas sejam as colônias espanholas seja mesmo a colônia portuguesa que era o Brasil teoricamente na prática aquilo ali foi quase como se fosse uma guerra civil. Por quê? Porque esses impérios no caso o império britânico o império espanhol o império português todas as pessoas que faziam parte desse império de certa forma se consideravam também parte dessa identidade que foi construída pelos seus impérios. Então por exemplo você querer afirmar que a revolução americana foi essa maravilha toda não foi uma matança desenfreada houve guerra civil houve divisões de famílias dentre outras coisas. Na verdade talvez a guerra de dependência dos Estados Unidos poderia ser definida como uma guerra civil e uma guerra civil extremamente destrutiva. E mais ele falou a questão da tripartição dos poderes a tripartição dos poderes em relação ao que? Em relação a um Estado que é centralizado a um Estado que é centralizado na verdade não existe uma tripartição dos poderes existe uma tripartição de funções do mesmo poder chamado Estado e essa tripartição de poderes necessariamente surge dentro de um fundamento que no meu entender é bastante fraudulento chamado contratualismo e constitucionalismo e por que isso? Porque todas as teorias do contrato social seja ele de Locke ou de Hobbes vejam que o grande contratualista propriamente dito é um absolutista é o Thomas Hobbes e depois John Locke inspirado em Hobbes mas claro que por exemplo quando a gente vê os dois tratados sobre o governo civil ele não critica Hobbes ele até despreza Hobbes porque ele acha que ele é um ateu que ele é um materialista não sei o que e tal, tal, tal mas ele ataca um defensor do absolutismo monárquico chamado Sir Robert Fulmer que escreveu um livro chamado O Patriarca e portanto ele contrapõe o absolutismo do rei no absolutismo soberano do povo então a teoria do contrato social é uma das teorias mais absolutistas que existem aliás Edmund Burke na sua arcússia que era característica dos seus argumentos inclusive da sua perspicácia de perceber as coisas ele dizia que a tirania popular era pior do que a tirania do rei e não sem razão e não sem razão então vejam que toda a construção ideológica do republicanismo da democracia dentre outras coisas é uma construção fajuta e fraudulenta primeiro porque o contrato social nunca existiu aí nós podemos dizer ah, mas como surgiu a sociedade eu poderia apelar Aristóteles a São Tomás de Aquino muitos outros teóricos clássicos da filosofia política que na verdade a sociabilidade é uma coisa inerente ao homem nunca existiu um chamado estado de natureza em que de repente eram indivíduos isolados e atomizados e que se uniram dentro de um artifício chamado sociedade não, a sociedade e o homem são coexistentes e é por isso por exemplo que nós temos um dos textos mais bizarros da filosofia política chamado Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau que serviu de inspiração para o despotismo da revolução francesa justamente por conta dessa ideia contratualista em que em nome do chamado estado de natureza em que todo mundo vivia atomizado formando um componente artificial de sociedade por livre contrato ou por sociedade do contrato as pessoas renunciam uma parte da liberdade pela sociedade pela comunidade ou então pela voluntade general olha só que coisa absurda a soberania é uma expressão de uma vontade coletiva de uma vontade coletiva que ganha uma personalidade distintiva das próprias pessoas ora mas se analisarmos por exemplo que se troca a vontade do rei o voluntarismo do rei pelo menos em alguns teóricos absolutistas porque não são todos pelo voluntarismo popular é tirania só que em escala quilométrica porque se o governo é o próprio povo quem vai ser contra o povo e quem vai ser contra o governo se esse sujeito não consegue perceber uma coisa tão óbvia que já foi percebido inclusive por inúmeros reacionários até liberais como Tocqueville que percebe inclusive a sementeira de um absolutismo muito pior do que o absolutismo monárquico e observe que quando Tocqueville escreve aquele livro clássico aí eu oriento vocês chamado o antigo regime revolução ele diz o seguinte que a república francesa ela é o processo mais radical do absolutismo ela simplesmente coloca sobre os alicerces do absolutismo monárquico um sistema muito mais centralizador e que essa tripartição dos poderes é baseada numa mesma entidade centralizadora uma coisa que não existia na ideia de média com relação a questão do papa em relação aos organismos intermediários em relação aos feudos em relação às entidades autônomas em relação às cidades às repúblicas e etc a monarquia francesa na época de 1114 isso eu estou falando no início do processo absolutista claro que não começa com 1114 o processo de centralização ele é um processo lento e gradual em que o rei reivindica certos tipos de prerrogativas e de autoridade maior é isso que nós temos que entender ele reivindica certos tipos de prerrogativas e autoridade maior mas até o século 18 nós observamos que você tem províncias autônomas havia inclusive uma coisa interessante que havia as chamadas os países de estado e os países de eleição isso quem descreve o próprio Tocqueville no livro Antigo Regime Revolução em que eram reminiscências das velhas autonomias medievais e muitas vezes uma região da França pagava tributos para ter a sua própria independência pelo rei e tinha um prazo de autonomia em relação a eles para pagar tributos ao rei mas ao mesmo tempo eles tinham autonomias forais autonomias legais dentre outras coisas e por incrível que pareça foi o rei Luís XVI seguindo conceitos iluministas é que começou a aplicar uma tentativa de racionalização do estado francês tornando ele mais sistemático mais simplificado mais uniformizado seguindo mesmo essas merdas do chamado despotismo esclarecido ou então apesar de que no caso o Luís XVI não era em si um déspota estava muito longe de ser um déspota mas ele aplicou esse princípio e isso foi muito bem aproveitado pela república francesa de tal forma que a república francesa começa lenta e gradualmente pulverizar de vez as autonomias locais que ainda sobraram na França na época de Luís XVI é muito simples faz o seguinte seu Adrides valer porque você é uma besta você é uma besta que só sabe gritar mas vamos lá nem a igreja católica é representante de Cristo que a igreja católica Paulo Contos surgiu no século IV fundada pelo imperador Constantino ah não Adrides faz o seguinte bota a camisa da privada e aperta como é que é a igreja católica foi fundada no século IV vamos lá a primeira menção que nós temos da palavra igreja católica vem da carta de Santo Inácio então nós temos três séculos de documentação do século I até o século IV que no caso a época de Constantino mostrando a existência da igreja católica e em particular a igreja de Roma tá a igreja de Roma tá bom a igreja de Roma e é só ler a Sagrada Escritura nós temos as cartas de São Paulo aos Romanos mas o que são os Romanos é a Eclésia de Roma a igreja de Roma aliás existe uma citação em Hebreus acho que capítulo 12 versículo 23 que fala a Assembleia Universal dos Eleitos ali nós temos uma menção indireta à igreja católica tudo bem que a tradução ali Assembleia Universal não é católica se não me engano o grego é diferente mas é uma menção sobre o que? a comunhão das pessoas na igreja em todo o orbe terreno então igreja católica já existe muito antes de Constantino e fazendo uma seguinte definição já que o Adril Jorge é um estérico que só sabe gritar no século IV a única coisa que Constantino fez foi dar liberdade religiosa aos cristãos no édito de Milão de 313 claro ele promoveu a igreja católica ele promoveu a igreja católica porém porém ele não fundou uma igreja essa igreja já existia mas a retórica do Adrilis é uma retórica realmente primária é uma retórica de gibizinho que nunca foi cristão e foi para unificar o império romano e que eventualmente Cristo nunca fundou uma religião nunca fundou a igreja católica nunca fundou a religião nunca fundou a igreja católica realmente olha nós temos que pegar atos dos apóstolos e jogar tudo na lata do lixo porque ali não tinha igreja porque a palavra igreja vem de eclésia vem de comunhão vem de reunião então nós temos comunidades cristãs primitivas e essas comunidades cristãs primitivas de fato reuniam autoridades chefias regras etc ou seja a igreja é uma instituição mesmo eu vejo muito protestante falando besteira dizendo o seguinte ah não porque a igreja não é instituição meu filho o que é uma instituição para sua cabeça porque esse pessoal parte da pressuponção de que a institucionalidade é má em si meu amigo a vida é vida em sociedade e sociedade demanda instituições família é instituição o seu clubinho lá que você vai tomar banho de piscina com seu amigo é instituição o estado é uma instituição a sua igreja a sua comunidade que você chama de igreja é instituição e assim então por que a igreja não seria institucional no século I por que? baseado em que? baseado na sua anarquia teológica baseado na sua anarquia de autoridade ora Jesus Cristo já disse em Mateus 16 18 eis que tu és pedro e sob esta pedra edificarei minha igreja minha igreja eu te darei as chaves do céu e tudo que ligares a terra ligares aos céus e desligares da terra e desligares do céu então nós vemos aqui um revoltadinho um raivoso e detalhe isso aí é a direita brasileira viu? isso é a direita brasileira olha aí ó católicos do CDB do centro do bosco isso aí é a direita brasileira que vocês bajulam isso aí é a direita brasileira a direita brasileira que odeia a igreja católica a direita brasileira que é entre aspas iluminista iluminista, tá? iluminista vamos, pastorão, pastorão, pastorão a igreja católica, apostólica, romana foi fundada pelo império romano ah, meu Deus, você é pronto a igreja católica, apostólica, romana eu sou nela, eu sou da capitinga só falta ter um suspensório aqui, viu? é estérico, vamos lá, estérico que matou Jesus Cristo oh, meu Deus do céu Igreja aportótica romana que matou Jesus Cristo? Nossa, agora deu um bug aqui Não, se não, pera lá Nós temos o Império Romano E não somente o Império Romano Nós temos que entender o seguinte Quem matou Jesus Cristo foi um coluio Entre alguns judeus Que pediram para um governador romano Executar Cristo Agora você dizer que o Império Romano criou a Igreja Católica Isso aí é de uma insanidade mental Que beira O absurdo esquizofrênico De uma direita que tem uma cultura De almanac De quinta série primária Quinta série primária Não tem menor base histórica isso que ele está falando Nenhuma base histórica Isso aí é uma retórica até meio protestantizada Muitos protestantes dizem Que a Igreja Católica foi fundada no século IV Quem diz isso? Vem cá meu miguinho Vem cá, vem cá Você é eu que é protestante Se você acredita nisso Eu digo Você é muito ignorante Você não tem leitura Você simplesmente lê cartilha ideológica anticatólica E detalhe Um pior do que anticatólica Uma leitura histórica falsa Fraudulenta Mentirosa Não tem outra palavra Vamos lá Assassinou Crucificou Torturou Jesus Cristo Ah claro A Igreja Católica Torturou Jesus Cristo A Igreja fundada em Roma E que Paulo escreve Inclusive para os romanos Para os romanos Essa Igreja Que foi Edificada por Paulo e Pedro E há uma tradição que diz Que foi fundada por eles Porque eles foram os primeiros chefes Principalmente Pedro Foi o primeiro chefe de Roma E isso é provado historicamente Isso é provado Você vê inclusive Essa primeira grande referência A primeira grande referência De um bispo de Roma Escrevendo É Clemente Que se não me falha a memória Está citado na carta De São Paulo aos Filipenses Ou seja Nós temos um bispo de Roma Citado por Paulo Tá E isso sem prejuízo De que Clemente No final do século I Escreveu uma carta aos coríntios E essa carta Era para o que? Para pacificar conflitos Na igreja de Corinto Nós temos também O caso de Santo Inácio de Antioquia Que escreveu várias cartas E quando ele escreve Uma carta para Roma É sempre em tons Elogiosos E distintos De outras demais Dioceses Eclesiásticas Então o que esse cara Está falando aí É o seguinte Adrila e Jorge Você é formado No Instituto Teológico E Histórico Japonês Tirei do cu Simples assim Vamos lá Já são dois minutos de besteira E eu falei quarenta minutos Cara E o imperador Falou quando percebeu Que a igreja O cristianismo Estava tomando O império romano É simplesmente Politicamente Ele Que nunca se converteu Ao cristianismo Fundou a igreja católica Não Ele se converteu Ao cristianismo Você pode dizer Que ele se batizou No final da vida Isso é verdade E veja que Constantino Dizem Mais língua Ele tinha até Simpatias arianas Porque houve A crise do Orianismo Já na época dele E Mesmo assim Uma pergunta Que surge Entre os historiadores É sempre sobre Essa mentalidade Que é comum Do Adrila e Jorge Que é uma mentalidade De iluminista É uma mentalidade Tipicamente moderna De pressupor Que Constantino Era simplesmente Um gatuno Político Que não acreditava Em porqueria nenhuma E só acreditava No poder Cara Eu acho Muito pouco Provável Que Constantino Fosse tão ateu A esse nível Até porque Aquela sociedade Seja a sociedade pagã Como também A sociedade cristã São sociedades Em que o rito Faz parte da vida De uma forma Que chega a ser Simbiótica Da cultura desse povo E a religião Seja a religião pagã Do culto Do panteão romano Dos deuses romanos Como também A religião cristã Era uma coisa Que impregnava A vida das pessoas Não é hoje Por exemplo Em que temos Tantas distrações E achamos Que a religião É apenas uma opinião É apenas um sentimento É apenas uma ideia Não, a religião Não era assim A religião Era parte Da vida das pessoas Era parte Da consciência delas As pessoas Acreditavam genuinamente Na presença Da religião Em todas as esferas Da vida pessoal E não só da vida pessoal Como também da vida política Então os historiadores Colocam Alguns historiadores Destacando aqui O fato de que Provavelmente Constantino acreditava Sendo o que ele estava fazendo Com todos os defeitos Pessoais que ele tinha Enquanto ser humano Então essa histeria Adrilina Por assim dizer Não condiz com a religião histórica Vamos lá Besteirão 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 Ai meu Deus do céu Não filho Quando nós nos ajoelhamos Perante um altar Nós estamos lembrando Da última ceia Aliás percebemos aqui Que ele não sabe nem Que é uma santa missa Ele não sabe o que é a missa O que está sendo oferecido No altar O corpo e o sangue de Cristo Onde é que nós vemos Essa cena Na última ceia Nós também vimos Essa cena em Apocalipse Apocalipse capítulo 6 Versículo 9 E eu cito bastante Esse trecho da bíblia Justamente porque mostra Não somente Os santos no altar do Cordeiro Como também A alma dos mortos Por amor a Cristo Quer dizer Os santos Estão vivos no céu E eles são mártires A descrição de Apocalipse É que eles são mártires São pessoas que morreram Por Cristo Foram pessoas Perseguidas Pelo imperador Nero Segundo diz Uma certa tradição E também uma certa história Então esse sujeito É um desqualificado E eu fico pensando Teve gente Que seguiu esse sujeito E levou a sério Esse sujeito Na Jovem Pan Esse é o nível Da direita bolsonarista Esse é o nível Intelectual desse povo Vamos lá Bisteró 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 Tá, vamos lá Primeiramente A tripartição dos poderes Não é uma invenção iluminista Nós temos inclusive Na política de Aristóteles Nós encontramos isso Essa discussão Da tripartição dos poderes É muito mais antiga Do que ele imagina Esse é o primeiro ponto E o que são os valores bons Do iluminismo Que ele coloca O que o iluminismo Deu como frutos Primeiro foi o liberalismo Que coloca a ideia Da soberania popular No plano absoluto E não somente A soberania popular Como a soberania do indivíduo E essa soberania do indivíduo É refletida Politicamente Na soberania estatal absoluta Notem uma coisa interessante Todos os estados modernos Eles são absolutistas A sua maneira Porque todos eles Só obedecem A eles próprios Eles são estados Autônomos entre si E cada estado É soberano Absolutamente Em seu território Ele não sujeita A nenhum outro tipo de poder E mais Essa soberania É fundamentada Numa pretensa vontade Coletiva Que na verdade Não tem nada de coletivo É a vontade De um grupo político Que se assenhoreia Do estado E que em nome do povo Impõe Suas diretrizes políticas Isso é o fundamento Do constitucionalismo moderno Como também Da soberania moderna E detalhe Claro Essa soberania moderna Ela não foi criada Pelo liberalismo Ela foi criada Na verdade Na paz de Vesfalha De 1648 Quando houve a guerra Dos 30 anos Em que A cristandade Foi destruída Para sempre Principalmente Isso antes Claro Teve o processo Da reforma protestante O processo Dos estados nacionais Reivindicando o poder Sobre a igreja E assim Sobremente E aqui nós temos A destruição Da antiga ordem cristã A destruição Da unidade espiritual Da Europa Esse é o primeiro ponto E depois Claro A unidade espiritual Provavelmente dita Se tornou o que? Uma unidade local Chamada Estado Nacional E que se prontificou Tanto na monarquia E depois Desse republicanismo Como a gente está falando Vamos lá Durante a inquisição Que barbaramente Torturou Matou Queimou Pessoas Queimou Pessoas Geniais Como Jordano Bruno Vamos lá Eu estudei Sobre a inquisição E eu posso dizer Para vocês Eu posso Falar com propriedade Sobre a inquisição E eu digo Que eu tenho Uma especialização História E o meu artigo Foi sobre a inquisição Espanhola Aliás O Paulo Cogos Tem motivo Para fazer careta mesmo Tem motivo Para fazer careta Porque é muita besteira A inquisição Em 4 ou 5 séculos De história Não matou Um milésimo Do que se matou Na revolução francesa Chega a ser escandalosa Essa comparação Porque claro Nós podemos até Ter inúmeras objeções A inquisição Isso aí eu concordo Porém Porém Eu não vejo Nenhum propósito De moralidade Ou algum propósito Racional Em apontar O dedo Para a inquisição E defender a revolução francesa Apontar o dedo Para a inquisição E defender qualquer tipo De revolução Que foi muito mais Mortífera Do que a própria inquisição Então veja que No final das contas A pergunta Que eu quero calar é O Adrilli Jorge É diferente De um ideólogo De esquerda Vamos pegar Sei lá O Ejli E a Jabô Que diz que Quem é contra o socialismo Tem que ser fuzilado Ou aquele Aquele sujeitinho Afetado Aquele burguesinho Afetado O senhor Ian Neves O Ian Neves Que também fala a mesma coisa Aqui nós temos que ter ódio Mesmo Tem que Fuzilar Tem que arregaçar E etc Esse pessoal prega Coisas muito piores Prega um sistema Que em muitos aspectos É muito mais absolutista Do que a inquisição Porque ele fala Da tortura A inquisição Do ponto de vista Institucional Em toda a Europa E nós estamos falando Da Europa do século 14, 15 16, 17, 18 A inquisição Repito Foi a instituição Que raramente usou A tortura Nos seus métodos Processuais Porque nós temos que entender Que a tortura Era um expediente Do direito penal europeu Herdado do direito romano Diga-se passagem Ou então Muitas vezes Do direito constitucionário Enfim E a inquisição Foi a primeira instituição Que limitou O uso da tortura Inclusive Eu poderia citar O historiador Harry Cumming E olha que eu li A obra dele Porque ele tem Duas obras Sobre a inquisição Uma obra de 1960 Por falta dos anos 60 E ele tem uma obra Dos anos 90 Em que ele faz Inclusive Uma revisão histórica Sobre a inquisição Porque houve Muitas descobertas Interessantes Eu li a obra Dos anos 60 E ele diz Por exemplo Fazendo uma pesquisa Sobre a inquisição espanhola Que cerca de 30% Dos casos É que houve O uso dos chamados Tormentos Ou da tortura E mesmo assim A tortura Tinha várias limitações Era 15 minutos De tortura Mais ou menos Claro que Isso poderia ser Prolongado De repente Digamos O cara podia Parar em 5 minutos E depois 5 minutos Depois podia Sei lá Fazer Um ato de tortura Relacionado ao processo penal Porque o tribunal Eclesiástico da inquisição Julgava um processo Que era crime Que era no caso Heresia Apostasia Isso era considerado Crime naquela época Evidentemente Aqui que eu não estou Defendendo a tortura Eu acho a tortura Uma coisa Uma prática abominável Uma prática Que do meu entender Do ponto de vista Profissional Extremamente Pernicioso Mas nós temos Que entender as mentalidades E também Fazer as devidas Comparações Mas Se nós compararmos O que a revolução Francesa fez Do que a revolução Russa Do que a revolução Lisbera Fizeram É muito pior Do que a inquisição Em matéria de violência Em matéria de barbaridade E etc Então Essa comparação É completamente Estapafúrdia Completamente estúpida E ele cita Giordano Bruno Aliás Tem dois personagens Que ele cita Giordano Bruno E Galileu Galilei Giordano Bruno Pode ser tudo Menos cientista Ele não era cientista Coisíssima nenhuma Ele era um esotérico Ocultista E ele não foi condenado Por questões científicas Ele foi condenado Por causa das suas ideias Ocultistas Esotéricas E ele era um verdadeiro bruxo Aliás O professor Marcelo Andrade Fez um react Desse mesmo vídeo E citou uma bibliografia Que foi do Giordano Bruno E a tradição hermética Da Francis Yates Eu tenho esse livro Então Giordano Bruno Foi tudo Menos cientista Ele não seria Considerado cientista Ele seria considerado Um bruxo do tipo Sei lá Walter Mercado Tipo Ligue já É o Walter Mercado Acho que é mais ou menos O nome daquele cara Era um porto-riqueno doido Ligue já É o mesmo nível Isso é o cientista Segundo o Adelio Jorge E o Galileu Galilei Foi processado pela inquisição italiana Porque ele atacou As pessoas que ele servia Nós temos que entender Que Essas pessoas eram autoridades políticas E se Galileu Galilei pode ser acusado É de ter sido uma pessoa muito ingrata Por quê? Porque aquelas pessoas O patrocinavam O financiavam E ele começou a se enveredar Por certas questões Pelas quais ele não dominava Que era a teologia E ele começou a atacar o Papa Porque Não somente o Papa Como também os cientistas da época Que eram os jesuítas Não aceitavam as teorias Pelas quais ele pregava A respeito de provar A tese Heliocêntrica Porque o problema da disputa Entre geocentrismo E heliocentrismo Não era necessariamente Uma obscuridade da igreja católica Era uma questão científica Não havia realmente Provas conclusivas Sobre a teoria heliocêntrica E a igreja católica Admitia a possibilidade De isso ser uma hipótese Mas não ser afirmada Claramente Por quê? Porque não havia evidências científicas E Galileu começou a atacar o Papa Por causa disso Ele era um homem muito arrogante E a punição do Galileu Galilei Foi o quê? Viver as custas de um cardeal Ah, prisão domiciliar Prisão domiciliar É um cacete Aquilo ali foi uma fachada total Tá Ele ficava lá Sob os hospícios do cardeal Estava estudando Pesquisando Tudo mais Por quê? Porque mesmo assim O Papa livrou a barra dele Livrou a barra dele Ele não foi punido Tão severamente Como se diz por aí E aquela lenda Que ele falava assim E puro se move E no entanto Se move Que no caso é a terra Essa frase nunca existiu Isso é uma lenda Inclusive Cem anos depois da morte de Galileu Por volta de 1740 As obras dele foram publicadas Foram permitidas Porque a igreja considerou Que não Sim Isso aqui é uma teoria científica Pode ser publicada O que a igreja não gostou É o fato de alguém Instrumentalizar a ciência Para atacar a igreja Veja que o cardeal Dom Roberto Belarmino São Roberto Belarmino Que era um gênio Tá? Era um gênio Se vocês lerem os livros dele Era um gênio da teologia Ele mesmo Escreve uma carta Por volta de 1612 Dizendo que ele considera A possibilidade Da teoria heliocêntrica E observem que O primeiro que propôs Essa teoria Na verdade Não foi nem mesmo Nicolau Copérnico Foi Jacob Eoresma Isso no século XIV Só que no século XVI Nicolau Copérnico Escreveu um livro Sobre o assunto E dedicou ao Papa Paulo III Então observem que A questão da ciência e religião Na igreja católica É uma coisa muito mais sinuosa E evidentemente Que isso serve como Propaganda política Vamos lá Uma sua ídola Joana Dark Que deixou silenciado Silenciado Galileu, Galilei Que era um homem Que falava que A terra Não girava em torno do sol E o cara foi condenado A silêncio Até o fim da vida Em que morreu cego E foi obrigado a abjorar De uma verdade científica Então a idade média Junto com a igreja católica Produziram bem Sim, em alguma medida Mas produziram muito mal E um dos mais Foi exatamente esse princípio monárquico De um homem Comum, normal Tirando Se colocar como representante de Deus E jogar pra sua descendência Toda a possibilidade De reinado E de absolutismo E de opressão Então Graças a gente teve o dominismo Que foi um ponto interseccional Pra virada da história Que a gente tem A democracia A liberdade de expressão A tripartição dos poderes E a misericórdia A compaixão E você não exercer o poder De escravidão De uma pessoa Que esse sim É um poder escravagista E anticristão E Cristo já dizia Quem escraviza alguém Não ama alguém Porque o amor pressupõe A liberdade Aliás, eu não entendi Esse tipo de argumento Pera lá Você está dizendo Que o seguinte Um sujeito como Robespierre Que mata pessoas Indiscriminadamente As revoluções liberais Que são extremamente despóticas Destrói as autonomias Que ainda sobravam Do antigo regime Ou seja Autonomias políticas Fazem uma política De roubalheira monumental Da igreja E isso já começa Com a revolução francesa Minto Vamos voltar a reforma A reforma protestante É que começa Com essa bandalheira De ficar roubando O bem da igreja Mas depois No caso da revolução francesa No caso do estado francês Principalmente com O pessoal radical Começa a confiscar Os bens da igreja Para transformar Como um lastro De uma moeda porca Chamada assinates E vejam A especulação absurda De roubalheira Que foi Com relação A esse saque Monumental Das terras da igreja E não somente Das terras da igreja Não Porque Quando nós falamos De terras da igreja Nós estamos falando Também de camponeses Que tinham usufruto Dessas terras E que muitas vezes Eles perdiam Por que? Porque alguém Se assenhoreava Dessas terras Como proprietários privados E poderia expulsar Essas camponeses E detalhe Se abre Um comércio Fraudulento De terras Na França Em que Muitas vezes As terras São vendidas A preço vil Com grandes lucros Dessas pessoas Que especulavam Com essa moeda francesa Que não valia porra nenhuma Chamada Sinat E que claro Aquelas pessoas Com maior poder aquisitivo Compravam essas terras A preço vil Faziam especulação Faziam especulação Com essas terras E muitas vezes Oprimiam Os camponeses Que tinham que pagar Arrendamento Dessas terras Então observe Por exemplo Que as revoluções liberais Essa história De tripartição Dos poderes Blá 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 Tá aí a tripartição Dos poderes Os esquemas De corrupção Que são A tripartição Dos poderes No Brasil E não só no Brasil Mesmo nos Estados Unidos Em muitos lugares Do mundo Isso é tudo Baboseiro Isso é tudo Patacoada Ah, mas o poder de um homem E daí Qual é o problema De o poder de um homem A presidência da República Não o poder de um homem Não era você Senhor Adriles Que estava defendendo De uma forma Cega E refletida O próprio Jair Bolsonaro Como uma espécie De reizinho absolutista Aí você vem falar Dos reis da França Você vem falar Dos reis de Portugal Dos reis da Espanha Você não entende Nem a dinâmica Do momento monárquico Do mundo monárquico E vem com esse papo De democracia De liberalismo Blá 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 É, liberalismo Até o ponto Até o ponto Em que o poder Favorece a vocês Quando não favorece Aí acaba o liberalismo E vão lá Eu autorizo Uma ditadura Hipócritas Vocês são muito hipócritas Inclusive o senhor Paulo Cogos Vamos lá Com a sua coroazinha De templário Aí Tem muita coisa Para refutar aqui Tá, vamos lá Então, pelo jeito O Adriles está falando Que depois do iluminismo O mundo ficou muito melhor Não teve nazismo Não teve comunismo Não teve maldito Não é, é irônica Todas essas ideologias Assassinas de matança Em massa São resultado do iluminismo Não da minha igreja católica Adriles Adriles, eu fiquei quieto Enquanto você fala Um monte de blasfêmia Então vamos lá Os dez contas esclarecidos Que você tanto preza São os destruidores da civilização No Brasil nós tínhamos Um municipalismo orgânico Que funcionava relativamente bem Tinha o problema da escravidão Sim, a igreja católica Sempre combateu O Papa Gregorio XVI Mandou acabar com essa baixaria Da escravidão Agora, a escravidão generalizada Começou com o despotismo Esclarecido iluminista Quando o rei João V Deixou aquele canalha Detista do Marquês de Pombal Toma conta O iluminista Que mandou prender padre Mandou prender opositor E mandou arrochar os impostos O Dom Pedro II Não acabou com a escravidão Porque o Dom Pedro II E aí o Guilherme Freire Vai querer me bater O Dom Pedro II Não é um verdadeiro monarca Ele é mais uma marionete iluminista É, isso é tudo besteira Vamos lá Se não me falhar a memória A ascensão do Marquês de Pombal Mesmo se deveu A Dom José I de Portugal Que foi realmente Aliás, o pessoal fala que Dom João V Foi o auge do absolutismo português Eu diria que é o contrário Foi o Marquês de Pombal Foi justamente Um burocrata iluminista Um burocrata iluminista Que destrói a educação portuguesa Como no caso dos jesuítas Os jesuítas eram Os assenhoriadores da educação Em Portugal e no Brasil Nós tínhamos os colégios reais Os colégios reais no Brasil Era o sistema de educação Que existia no Brasil E quando os jesuítas foram expulsos O Brasil praticamente ficou sem Uma instrução educacional E eu poderia até ser ousado E dizer que o Marquês de Pombal Foi tão pernicioso Ao catolicismo brasileiro Que, por exemplo Quando nós observamos Esse catolicismo sincrético Esse catolicismo morno Esse catolicismo pouco doutrinário Isso, em parte, se deveu A destruição da educação católica no Brasil E a educação católica Foi destruída pela monarquia portuguesa Na figura do iluminista Marquês de Pombal Iluminista Jansenista Pro-anglicano Galicano Tudo que fosse igreja estatal O cara estava defendendo Tudo que é mera Ele estava defendendo E tem gente que ainda gosta Desse vagabundo Com relação a Dom Pedro II Paulo Cox falou uma baita De uma besteira A questão é A política brasileira Da escravidão A gente tem que entender Várias coisas Vários aspectos complexos Em torno desse tema Primeiro A escravidão Era uma instituição Perniciosa Por certo Cruel Porém Que sustentava Uma economia de um país Então, por exemplo Se alguém decretasse a lei áurea Em 1831 Digamos assim Ou em 1820 A economia colapsava E não haveria como substituir A mão de obra escrava Basicamente Era essa a grande discussão Sobre o processo da escravidão No Brasil Principalmente para os defensores Do escravismo E até certo ponto Ainda que possa parecer Absurda Essa proposição Essa cautela Com relação a economia Do país Tinha uma razão de ser Ainda que, claro A escravidão Realmente É uma instituição Extremamente perniciosa Isso nós não temos a menor dúvida Porém A política da monarquia brasileira Foi o que? Uma lenta E gradual Abolição da escravatura Essa foi a política brasileira E essa política Até certo ponto Ainda que Nos parecendo leniente Nos poupou Por exemplo De uma situação De uma guerra civil Como aconteceu nos Estados Unidos Que foi extremamente violenta A guerra civil americana Foi uma coisa assim Absurda E isso foi evitado Com a lenta E gradual Libertação dos escravos No Brasil Tanto é verdade Que quando a lei Áurea Foi assinada Em 1888 13 de maio E infelizmente O 13 de maio Foi completamente esquecido Na memória dos brasileiros Havia mais ou menos 500 mil escravos No Brasil Numa população De 10 milhões de habitantes Ou seja A maioria dos escravos Já tinha sido livre Mas aí No caso da lei Áurea Foi erradicada Uma praga Que foi algo Que realmente Influenciou muito mal O país Durante os 3 séculos De história Que nós tivemos Mas fora isto Essa história De que Ah Dom Pedro II Era um rei liberal E não sei o que Isso pra mim é besteira Dom Pedro II Era abolicionista A princesa Isabel Era abolicionista A família real brasileira Era abolicionista Isso é que importa Se a questão Da monarquia É liberal ou não É uma outra história É uma outra discussão Mas isso não tem nada a ver No que se aplica ao Paulo Cogos Falando bobagem pra variar Vamos lá Mas todo mundo Todo mundo que veio Depois da gloriosa Idade média Agora tudo que você falou São erros históricos Muito graves Extremamente graves Primeira coisa Você está sendo farisaico Porque eram os fariseus Que falavam Que o homem deve reportar Somente a Deus E não deve se submeter Não estou falando de questão permitida Estou falando de fariseu Os fariseus diziam Que o homem deve se reportar Somente a Deus direto Sem intermediários de governanças Quer dizer Pra eles então Não vai ter o pai de família Não vai ter o governante local E isso vai fazer com que a sociedade Se torne vulnerável E aí sim os governantes Você não sabe A submissão às autoridades Como está em Romanos 13 O rei Charles Que acha que é um Tampax Da 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 Meu Deus do céu Esse cara Olha o cara de alucinado Esse analfabeto alucinado aí Meu Deus do céu Não tem condições De debater com um cara desse Gritando E veja Com relação ao Paulo Cogos Ele citou aquilo que eu citei No começo do meu vídeo Romanos 13 Ou seja A legitimação da autoridade E com relação aos fariseus Havia o reconhecimento Da autoridade do templo Aqui também O Paulo Cogos Começa também a falar Um bocado de mendacidades A questão dos fariseus Havia A religião do templo A gente tem que entender Que os fariseus Surgem dentro da religião do templo Eles são juristas Da lei hebraica Eles são doutores Da lei hebraica Eles defendem Inclusive uma tradição Em torno dessa lei Dentro do seu respectivo segmento Mas com relação à autoridade Os judeus Não eram tão anárquicos assim Vamos lá Eu acho que já fugiu Praticamente do assunto Porque é o seguinte A monarquia britânica É tão tradicional Como qualquer outra monarquia europeia Se ela ganhou um contorno liberal É uma outra história Tudo bem que a família de Windsor No caso Na verdade é uma família de Hanover e Saxe-Coburgo Quando morreu A última rainha Stuart E depois veio o gargão de Hanover Que se tornou rei da Inglaterra E era um rei alemão Na verdade a dinastia Britânica É uma dinastia alemã É uma dinastia alemã Que depois Claro você tem a dinastia de Hanover E depois de Saxe-Coburgo E que posteriormente Por causa da primeira guerra mundial Eles botaram o nome de Windsor Por causa do sobrenome germânico Mas vamos lá Então essa discussão Sobre se a monarquia atual Não é mais monarquia Ou coisa Isso aí é relevante O que nós temos que entender é o seguinte O fundamento da monarquia É uma relação histórica Tradicional De uma família dinástica De uma família institucionalizada Em torno De toda uma obrigação E de deveres inerentes ao poder Isso é monarquia E ela não é ilegítima Ela é aceita Tanto é verdade Que a monarquia inglesa É bastante popular Esse sistema É um sistema baseado Num carisma do poder E não somente Num carisma do poder Mas também Num carisma relacionado Ao nome de uma família E até hoje Rege os destinos da Inglaterra Há mais ou menos mil anos E eu pergunto Há problema nisso? O que vocês preferem? Um rei preparado Para governar? Tudo bem que eu acho Que a monarquia inglesa É uma monarquia decadente Mas mesmo Uma monarquia decadente Perto, sei lá De um Bolsonaro De um Lula De qualquer demagoga Eleito pelo povo Sinceramente Eu não vejo nenhum problema Na monarquia a princípio E aí E aí O que é isso?